Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Milton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula de ciências e hoje nós iremos falar sobre alimentação saudável. Nós iremos falar um pouco sobre em que consiste uma boa alimentação, quais os problemas que podem vir a afetar uma alimentação errada, diferença entre a alimentação equilibrada e a alimentação variada, o que significa saúde e quais os problemas que levam a uma má saúde. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é uma alimentação ou nutrição e que se deve de comer bem e de forma equilibrada. Os adultos têm uma alimentação diferente das crianças, porque enquanto que as crianças devem se desenvolver, os adultos devem se manter o peso. Devemos de ter uma alimentação equilibrada para nos desenvolvermos, para mantermos o peso, mas também para termos uma boa saúde. Uma má alimentação pode desencandear vários problemas, como doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Quais os problemas que podem vir a oferecer uma alimentação errada? Os problemas que podem vir a oferecer uma alimentação errada são a desnutrição, é uma doença causada por dieta incorreta, mas também pode ser causada pela má absorção de nutrientes. Isto acontece principalmente a baixa classe social e principalmente as crianças dos países subdesenvolvidos. A obesidade, excesso de gordura corporal, um indivíduo adulto é considerado obeso quando seu índice de massa corporal, IMC, é maior que 30. Diabetes, doença crônica que afeta a capacidade do organismo em utilizar o açúcar do sangue, glicose, para obtenção de energia, resultando no aumento de glicose que circula no sangue, hiperglicemia. Doenças cardiovasculares, termo genérico, que engloba todas as doenças que afetam o coração. E os vasos sanguíneos, são exemplos de doenças cardiovasculares, o efácio do miocártio, a angina de peito e o acidente vasculares cerebrais, trombose, embolia, entre outros. Prisão de ventre, que é um sistema caracterizado pela dificuldade de evacuação de fezes, afeta mais as mulheres do que aos homens devido a fatores hormonais. O colesterol, substância semelhante aos lipídios gordura que se encontram no sangue e nas membranas das células, é fundamental ao organismo para a produção de hormônios sexuais, formação da bilis, vitamina D, entre outros. No entanto, o nível elevado de colesterol sanguíneo, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares do coração. O colesterol alimentar é uma substância que existe apenas em alimentos de origem animal. predomina no fígado e outras vísceras dos animais. Produtos de salsicharia, gemas de ovo, bacalhau, ovo, lulas, camarão, ovos de peixe e produtos lácteos gordos. Vamos saber agora qual a diferença entre uma alimentação equilibrada e uma alimentação variada. Uma alimentação equilibrada é uma alimentação em que se deve comer maior quantidade de alimentos pertencentes a grupos de maior dimensão e menor quantidade do que se encontra nos grupos de menor dimensão. De forma a ingerir um número de poções recomendadas. Alimentação variada é uma alimentação em que se deve comer alimentos diferentes dentro de cada grupo variado diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. Quando nós temos que a nossa alimentação tem que ser variada, porque nós temos que comer legumes, verduras, frutas, carboidratos, proteínas. Não podemos comer somente legumes, eu vou comer somente carne. Não, temos que variar para que o nosso organismo absorva todos os nutrientes e vitaminas necessários. O que significa saúde? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas de doença ou enfermidade. Alguns fatores que fazem uma má saúde, eles são o tabaco, o álcool, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, estresses, entre outros. Quais os problemas que levam a má saúde? O tabaco, que é o cigarro, o álcool, sedentarismo, o estresse, os hábitos de alimentação inadequados e há trocas. O cigarro faz muito mal, causando muito estrago nos pulmões, nas vias respiratórias. O sedentarismo, né, é necessário nós nos conscientizarmos e começarmos a praticar alguma atividade. Temos que ter hábitos de alimentação mais saudáveis, né? Pizza é muito bom, hambúrguer é muito bom, refrigerante é muito bom. No sabor, mas para a nossa saúde, né, não é adequado. Não que nós vamos excluir esses alimentos de nossa vida, né? Mas nós temos que equilibrar, temos que ter uma atenção maior para esses tipos de alimentos. Prevenindo a má saúde, para evitarmos uma má saúde é preciso, quando formos maiores de idade, não sufrirmos os fatores de risco, como álcool, tabaco e sedentarismo, né? Para que nos tornamos adultos saudáveis, precisamos evitar o cigarro, as drogas, as bebidas e sermos praticantes de exercícios físicos. Bem, fica aí a dica, cuide bem da sua saúde, veja como está a sua alimentação, faça leitura no livro com boas atividades. Um beijo e até a próxima, tchau! Tchau, tchau!